Fala galera do site Vigilante QAP, alô você! E aí, se eu fizer reciclagem de escolta armada automaticamente reciclo o transporte de valores? Fique ligado, o Papo QAP já vai começar! Salve, salve rapaziada! Eu sou Edirlan Soares, sou instrutor do IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP. E hoje eu vim mais uma vez aqui responder algumas perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, segue aí, arroba Vigilante QAP Oficial. E o meu Instagram pessoal é arroba Edirlan Silva. E antes de mais nada, para você que procura material da área de segurança privada que possa te ajudar no seu dia a dia trabalhando ou te ajudar a entrar no mercado de trabalho, aqui na descrição, vou deixar para você gratuitamente. E-books da área de segurança privada, sendo eles 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e segurança privada direito, aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. E se você quer entrar no mercado de trabalho, tem uma videoaula que eu te ensino passo a passo como você fazer seu currículo, é de graça, tá? Na minha tela do meu computador eu vou fazer um currículo mostrando para você as partes principais que você não pode deixar faltar no seu currículo. Então entra, é de graça, é só você entrar no link que está aqui abaixo na descrição. Na descrição também tem várias coisas importantes, vale a pena conferir. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é de Will Nathan. Para quem deseja fazer uma extensão e está trabalhando, de que forma a empresa pode liberar o vigilante? Bem, Will Nathan, a sua pergunta é se o vigilante está trabalhando, ele vai precisar de alguns dias liberados para que ele possa, né, cumprir a carga horária ali do curso e fazer a sua extensão. Como que a empresa pode estar liberando esse vigilante? Bem, a primeira coisa que você tem que entender é que a empresa, ela não é obrigada a te liberar, tá? A sua pergunta, ela fala como que a empresa pode estar te liberando. A empresa, ela não tem obrigação de liberar para você, para você poder estar fazendo esse curso que você vai precisar ficar fora do trabalho. Vai precisar estar liberado ali uns quatro dias para você poder fazer o seu curso de extensão. Então, o que eu te indico é negociar com a empresa, um bom diálogo. Tem duas formas que ela pode te ajudar. Primeiro, é você trocando escala com o seu colega de trabalho, tá? Você paga ele as escalas ou você paga em dinheiro ou você paga trabalhando para ele. Outra forma é você ficar devendo a empresa escalas. Você pode ir pagando no decorrer do tempo e depois ela te libera, né, as escalas pagas, ela te libera, você faz o curso ou faz o curso e paga depois. Mas tudo você tem que negociar para eles poderem te liberar para fazer o curso. Dina, mas se eu fizer o curso, vai beneficiar ela que ela vai ter mais um vigilante com escolta armada, caso ela tenha o serviço de escolta armada. Sim, mas ela não é obrigada. Tem empresa que já libera o vigilante. Fala, você vai fazer o curso? Pô, show de bola. Posso usar você para fazer uma extra. Então, eu vou te liberar. Tem empresa que libera. Tem empresa que paga curso para o vigilante que se interessa em trabalhar com escolta armada, já que ela tem um serviço de escolta armada. Mas obrigação de te liberar, ela não tem, vale o diálogo. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Suélio pergunta, fazendo a reciclagem de escolta armada, automaticamente recicla o transporte de valores? Bem, Suélio, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. O que acontece é o seguinte, que na portaria, a reciclagem do curso de extensão implica no curso de formação. Ou seja, se a empresa que você trabalha, ela tem um serviço de escolta armada, você trabalha como vigilante patrimonial, o seu curso de vigilante patrimonial, ele está para vencer, ela vai ter que reciclar você. Em vez dela te reciclar como vigilante patrimonial e o seu curso de extensão também está para vencer, ela só recicla o de extensão. Ela não tem que reciclar o extensão e o curso de vigilante patrimonial. Por isso que você vê muitos vigilantes de escolta armada, ele só tem o curso de escolta armada em dia. Quando vence, ele só recicla a extensão de escolta armada, não patrimonial, mas mesmo assim ele vai lá e pode fazer isso na patrimonial, pode trabalhar na patrimonial. Está fraco na escolta, a empresa tira da escolta e coloca na patrimonial. Precisou, coloca para viajar, mas a empresa só paga a extensão, a reciclagem de extensão de escolta armada. Esse é um exemplo que eu estou te dando. O que ocorre também é que muitas empresas não sabem disso. Por isso que muitas vezes quando você está desempregado, seu curso de vigilante venceu, eu aconselho o cara, recicla o de vigilante e o seu de extensão, se você tiver. Se você tiver que escolher entre um e outro, recicle só o de vigilante. Porque muitas empresas não sabem dessa informação. As empresas deveriam conhecer perfeitamente a portaria, mas muitas empresas não querem mexer com isso. Tem muito vigilante para elas poderem escolher no mercado de trabalho. Então por isso não é bom você arriscar. Agora, o curso de escolta armada, reciclo de transporte de valores, aí não. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se não você ia fazer reciclagem de escolta armada, segurança pessoal privada, transporte de valores, você não ia precisar reciclar. Não, é uma área diferente da outra, certo? O básico é o vigilante patrimonial. Agora, curso de extensão, ali você tem que reciclar ele separadamente. Antigamente, você tinha, por exemplo, o curso de escolta armada e a reciclagem de escolta armada junto com o transporte de valores. O meu curso mesmo, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz o curso de escolta armada e transporte de valores, era um certificado único. Aí, quando veio novas portarias, desmembraram os cursos. Então você tinha que fazer a reciclagem separada e isso vale até hoje. Então toda vez que você for fazer uma reciclagem, você faz dos cursos separadamente. Você vai trabalhar com o transporte de valores? Venceu? Recicla o transporte de valores. Venceu o escolta? Vai ter que reciclar o escolta. Ou não? Depende de você. Mas um não interfere no outro, apenas o patrimonial. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp. Dê o seu joinha. Coloque o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! A você eu deixo um forte abraço. E aí